Bem-aventurados os pobres, terão a riqueza eterna Bem-aventurados os aflitos, serão consolados Bem-aventurados os pobres, entrarão a terra Bem-aventurados os falhitos, serão saciados Foi Jesus quem falou, bem-aventurados seremos no amor Se for amor, ao dar amor Verdadeiro amor Bem-aventurados os compassivos, terão a misericórdia Bem-aventurados os puros, porque virão a Deus Bem-aventurados os passivos, chamados filhos de Deus Bem-aventurados os justiçados, terão o reino dos céus Foi Jesus quem falou, bem-aventurados seremos no amor Se for amor, ao dar amor Verdadeiro amor Que me fale, que me fale... Outro Amém.